Pessoal, vídeo urgente aqui do canal Fabiana Cardoso, pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Atenção, atenção, porque eu vou colocar aqui, a partir de agora, pra vocês, uma entrevista exclusiva, que o ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro, braço direito do presidente Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, gente, funciona como uma espécie de chefe de todos os outros ministros. Então, ele concedeu uma entrevista para o SBT, nesta sexta-feira, onde ele traz várias informações extremamente importantes pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Durante essa entrevista, ele confirmou, sim, a data em que vocês vão receber os R$ 600 e o Auxílio Gás na conta de todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Sim, o ministro Ciro Nogueira cravou a data, tá, gente, confirmou a data em que vai ser depositado os R$ 600 mais os R$ 120 na conta de todos vocês a partir do próximo mês de agosto. Ele também, nesta entrevista, dá detalhes, tá, fala sobre o assunto do Auxílio Brasil de R$ 600 ser pago de forma permanente no ano de 2023. Então, tem muita informação extremamente importante. Eu vou deixar aqui agora pra vocês essa entrevista. Essa entrevista durou uma hora, tá, gente? Eu vou colocar aqui os trechos mais importantes que é relacionado aí ao Auxílio Brasil e ao Auxílio Gás, os benefícios que serão pagos aqui a partir do próximo, né, mês de agosto. Então, muita atenção, porque eu vou deixar aqui essa entrevista pra todos vocês. Antes, claro, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, aqui embaixo aqui do vídeo. Se inscreve no canal pra ficar acompanhando aí todas as novidades. Dá um joinha no vídeo, é muito importante, tá, gente? E eu vou deixar aqui com vocês a entrevista exclusiva do ministro, né, chefe da Casa Civil, Sino Nogueira, trazendo aí todas as informações, as confirmações das datas em que vocês vão receber aí o benefício de vocês no mês de agosto e também notícia importante a respeito do Auxílio Brasil permanente, tá? Durante o ano de 2023, também pra todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, acompanhe aí. Atualmente é ministro-chefe da Casa Civil e Círio também é natural de Teresina. Bom dia, ministro. Obrigada pela presença aqui no SBT. Bom dia, Débora. Um prazer enorme estar com vocês. Bom, eu quero te perguntar, eu acho que é uma ansiedade muito grande do povo brasileiro em saber se a gente, se o governo vai conseguir fazer a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil e o Auxílio Brasil já turbinado, entre aspas, né, desse que passou de 400, a base de 400 para 600 reais. Geralmente, né, quem já é beneficiário do Auxílio Brasil sabe que ele é pago geralmente nos últimos 10 dias do mês. E havia uma expectativa, um desejo do senhor de antecipar esse pagamento. Já está definido? Vai conseguir? Olha, existe um esforço enorme, não é uma situação fácil, né, mas tem uma dedicação muito grande da nossa presidente Dani da Caixa, o ministro Bento, o ministro Paulo Guedes. De antecipar esse quadro, nós colocamos como data ideal o dia 9 do mês de agosto e estamos fazendo todo o esforço do mundo para que a gente consiga cumprir essa data, né, mas se não for vai ser por um ou dois dias no máximo, mas a data que nós estamos trabalhando para que todos os brasileiros possam ter acesso, aqueles que precisam, que estão inscritos, possam ter acesso a esse recurso, será no dia 9. Então dá para a gente cravar que vai ser pelo menos nos primeiros 15 dias do mês de agosto? Não, não tenho dúvida, isso aí com certeza, pode cravar. Pode cravar, legal. Me fala qual que é, assim, exatamente a dificuldade, é uma dificuldade técnica, o dinheiro já está lá, como é que é? Não, porque precisa de crédito extraordinário, uma série de situações que os ministérios estão fazendo. Não é uma tarefa fácil de pagar, um valor como esse, para milhões de brasileiros, mas eu tenho certeza que essa equipe competente desses três órgãos vão entregar isso para o nosso país. Ministro, tem um outro desafio para o governo também, que é pagar o auxílio nessa mesma esteira, né, aprovado aí na PEC dos benefícios, PEC das bondades, PEC kamikaze, enfim, muitos apelidos, né, da questão do benefício dos caminhoneiros. Isso já está azeitado? Como é que está? Também eu acredito, o Ministério do Trabalho está muito envolvido, temos um ministro muito competente, e eu acredito que a gente possa pagar o auxílio dos caminhoneiros até antes do Auxílio Brasil. É mesmo? É uma situação que depende de uma aliança com o Ministério de Infraestrutura, e são menos pessoas, então a nossa expectativa é que talvez a gente consiga pagar, estar disponível antes até do auxílio. Aí antes a gente está falando de quanto tempo? Começo de agosto? É questão de poucos dias. Mas começo de agosto? Acho que podemos trabalhar, por exemplo, com dia 5 para os caminhoneiros e dia 9 para o auxílio. Não está fechado, mas é uma perspectiva e uma data que nós estamos trabalhando. O mesmo vale para os taxistas também, ministro? O taxista é um pouco mais complicado, porque o taxista, nós não sabemos nem quantos taxistas nós temos no país. Não existe esse cadastro. Os caminhoneiros nós temos a base da INTT. Os taxistas têm que haver um cadastro, acho que nós vamos ter que fazer uma parceria com as prefeituras para fazer esse cadastro. Esse tem um pouco mais demorado, eu não tenho como prever a data não, mas até o final do mês de agosto é o que nós esperamos para dar esse auxílio a todos os taxistas do país. Tá, se, enfim, às vezes depender de prefeitura, são milhares de municípios, talvez seja um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, se houver um atraso e não conseguir pagar os taxistas ainda em agosto, vamos supor que o pagamento aconteça em setembro, aí ele vai receber retroativo? Eu acho muito difícil nós não pagamos no mês de agosto. Eu não tenho bola de cristal, mas acho muito difícil. Porque existe o engajamento, vai ter a pressão também dos próprios taxistas, que os prefeitos disponibilizem isso. Eu acho que nós vamos trabalhar e nós vamos cumprir essa meta até o final de agosto. Qual é o impacto que os senhores veem em relação ao Brasil com o início do pagamento desses benefícios? Olha, são pessoas que estão em um momento de muita dificuldade, que precisam desse auxílio. Acredito que vão resolver a vida das pessoas? Não. Mas é um aumento muito significativo. Você vê que nós tínhamos pessoas que antes recebiam em torno de R$ 90,00 e para R$ 600,00, são sete vezes mais. É uma ajuda significativa que as pessoas vão poder melhorar a sua alimentação, comprar seus remédios e ter esse recurso para ajudar nesse momento de extrema dificuldade. O próprio comércio, grande parte desses recursos vão ser em pequenas cidades, movimenta o comércio. Então, a economia como um todo sai muito fortalecida com a injeção desses recursos, justamente das pessoas que mais precisam. Eu fico muito orgulhoso do trabalho que nós fizemos pela determinação do presidente Bolsonaro, de cuidarmos dessas pessoas. Eu acho que esse é um governo que cuida não no papel, mas com ações. Justamente aquele que era acusado, que era contra o Bolsa Família, foi ele que propiciou à população receber 15 anos de Bolsa Família em auxílio emergencial, porque as pessoas, teve a sensibilidade de cuidar dessas pessoas nesse momento. E eu acho que nenhum país do mundo foi capaz de fazer o que nós fizemos no cuidado das pessoas que mais precisavam. Isso é um orgulho, um exemplo para todo mundo. Existe uma expectativa também e um desejo de ampliar a base. Hoje, são cerca de 18 milhões de famílias beneficiadas com esse auxílio, o Auxílio Brasil especificamente. E parece que tem uma fila de mais ou menos um milhão e meio, dois milhões de pessoas aí, que ainda gostariam, que ainda se enquadram para também receber esse auxílio. Existe essa previsão de conseguir atendê-los? É uma meta, foi uma determinação do presidente Bolsonaro, de nós zerarmos a fila, das pessoas que estão precisando e provarem que estão precisando, que recebam esse direito. E nós vamos fazer todo o esforço possível, não é uma coisa que depende só do governo federal, depende também dos estados, municípios, nesse cadastro. Mas nós iremos, como meta do presidente, zerar a fila das pessoas que precisam do auxílio do nosso país. Teria alguma previsão de data? Porque isso aí vai dependendo do cadastro, né? Quanto antes, melhor as pessoas estarem recebendo esse recurso. Minha pergunta é, então, de acordo com o Congresso Nacional, até dezembro deste ano, 2022, os brasileiros beneficiados pelo Auxílio Brasil vão receber ali na base, a partir de 600 reais, o que dá um alívio. A minha pergunta é, Bolsonaro eleito, vai ser possível voltar isso? O povo vai aceitar voltar a 400 reais? Ou os senhores já pensam, assim, de uma maneira de Brasil mesmo, saídas para que se mantenha esse auxílio em 600 reais, definitivamente, né? E não de maneira provisória? Primeiro, nós temos uma política fiscal comandada pelo melhor ministro da economia do mundo, o Caminho de Paulo Guedes, isso é reconhecido, não é só para o brasileiro. Uma política econômica foi capaz de trazer esses investimentos para o nosso país. Como eu te falei, 750 bilhões de reais foram investidos em cuidar das pessoas, vacinar a população, proteger os empregos. E nós agora fomos capazes também de pagar esse auxílio até o final do ano, com muita dificuldade, muito aperto no cinto. Desculpa insistir, porque realmente eu sei que esse assunto interessa tanto aos brasileiros, né? As pessoas têm uma expectativa, está tudo tão difícil, sei que em vários lugares do mundo, mas aqui a gente está falando dos brasileiros e as pessoas estão numa dificuldade e existe essa expectativa. Então, assim, só para eu entender, já houve algum movimento, alguma fala do presidente dizendo internamente, sei que depende do aval do Congresso, depende de uma série de variáveis, mas é um desejo do presidente manter esse auxílio em 600 reais? Ele já anunciou, ele disse que quer, mas para isso nós vamos criar as condições políticas. Para depois, eu acho que o Congresso tem que contribuir reformas, sacrifícios. Mas depende de, assim, é obrigatório, se não tiver, quais reformas a gente não consegue? Ah, tem que fazer as reformas que o país cresça, que esses recursos sejam, tem as privatizações, tem uma série de situações que nós temos que discutir, reformas que vão ter que ser implementadas para a esquerda. Não é chegar e dizer, ah, vamos pagar de qualquer jeito, não. Nós somos um exemplo, claro, que nós pagamos. Pagamos 15 anos de Bolsa Família em auxílio emergencial. Fizemos o pagamento agora no nosso governo, nós não estamos prometendo para o próximo governo. Nós pagamos. E se existe uma pessoa que é capaz de fazer isso, pode fazer isso no próximo governo. É, mas eu estou querendo tirar uma promessa do senhor que no próximo governo vai ter. Não, o presidente já disse que é uma meta dele, tá certo? E eu acho que nós vamos tirar as condições necessárias para que isso ocorra.